Estamos aqui com mais um jogo né, já são 9h43 da noite e hoje é dia 30 de setembro E aí nós estamos com um jogo novo aqui do canal né, último jogo aqui do mês Tá bom, vamos lá jogar o último jogo, só apertar aqui em cima Ele também é de arma tá, lembra que ele também é de arma tá Mas é assim, o Junior ele é de terror mas ele é de arma Pessoal ele é de arma tá, vocês pensarem assim tá, por favor Ele é de arma tá Esse aqui é o último jogo tá, é o último mesmo agora, desse mês também A gente vai encerrar já, esse aqui vai ser o último já Aí no último mês vai ter mais jogos Eu me lembro uma vez desse jogo aqui né, ou é esse ou é o outro Morreu Morre rápido ele Pessoal deixa o seu like tá, no vídeo, deixa o seu gostei Daqui a pouco vai ter o último vídeo já Da Granny tá, Granny Esse aqui só é o último vídeo mesmo do mês mesmo tá Mano é terrível, quando a gente vê alguma coisa, uma planta Aparece já um cara, meio estranho assim Meio estranho Meio estranho né Eu nunca vi isso na minha vida O cara fica Que rico Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiu Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui保cora Beleza galera Vamos lá, tem uma planta bem ali, não sei como verificar o jogo, porque você vê uma planta né, e você não faz nada velho, não encosta, esse mês só vai me sentir uma falta mesmo. E aí, vamos lá, vamos lá. Bom dia, gente. Isso se faz com um pouco de gente Muito mal Foi mais outro aqui comercial, né? A gente vai continuar de novo Vamos lá Tá tratando Um errado, então eu resolvi fazer Então nós deixamos ele aqui Que vieram buscar ele lá em casa De manhã Hoje nós marcamos 5 horas Agora assim que, ó Eu pensava que era pra ir pra cima Não tem como ir pra cima, né? É possível, né? É possível de ir pra lá, né? O que quiser, pessoal A gente vai acabar daqui a pouco A gente vai acabar daqui a pouco não Mas tá muito Ok, vai Ok, vai Falar a sério, hein? O que ele tá me batendo? Porra, nada a ver, mano Não tem ninguém me batendo aqui Eu tô pensando em besteira, por acaso Prezendo Porque se ninguém me bateu, né? Um pouco miserável Não esperava Não esperava Tá no vídeo da grande, tá? A gente vai fazer o seguinte, né? Último vídeo da grande, né? A gente vai fazer o seguinte, né? Vai colocar a grande lá No negócio lá, né? A gente vai colocar a grande 2, né? Só que vai ser o último vídeo, né? E por enquanto o vídeo vai ser rápido Porque vai acabar Vai ser, eu acho que Eu acho que deixa a grande lá dentro do lado, né? Não é que ele for lá pra dentro É o seguinte A gente pega a grande Tipo Tipo assim Vamos dar o tiro na grande, né? Do lado vamos dar o tiro Tipo No negócio lá, né? Aí A gente vai ativar a mardilha, né? Tipo 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, não é possível. Então eu espero que você curte aí, tá? Último jogo aí do mês, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí e aí e aí é o da um susto tudo tudo é que ficar né e vai chover o Tchau, tchau. 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 Valeu. Boa sorte. Bom vídeo pra vocês. Boa segunda e tchau. Até amanhã. Até outro dia.